Olá minha gente, tudo bem com todos vocês, pessoal? Pessoal, fique comigo até o final do vídeo aí, o vídeo inteiro, que eu vou passar um informe pra vocês Pra todos os pessoal aí que me acompanha e que vai nos assistir, viu? Uma informação importante pra quem gosta de doar, pra quem gosta de ajudar o pessoal Quem gosta de causa social, quem gosta de ajudar o próximo, né? Os anjos do bem aí que sempre tá ajudando a gente Os pessoal aí que tem um coração enorme, viu gente? Então esse vídeo é o vídeo do canal JP Sertão Oficial Eu vou explicar pra vocês aí o porquê dessa importância Então fica com nós até o final do vídeo O canal, o filho da Avó Play, junto comigo, né? O canal JP Sertão Oficial e a gente se juntar e fazer um recadão sobre o Sexta Basca Tanto no canal dele quanto no meu, né? Então a gente se juntou, ele já divulgou lá no canal dele O link do canal dele vai tá aí na descrição aí do vídeo, aí embaixo aí O filho da Avó Play, quem puder vai lá dar uma conferida no vídeo dele lá No canal dele lá pra dar uma ajuda e fortalecer o canal dele pra poder a gente Poder ajudar mais gente Tem vídeo lá, com certeza vai ter mais outros vídeos explicando as causas sociais Tanto no meu como no dele lá, né? E a gente guarda o máximo de Sexta Basca possível pra gente poder ajudar a família Como assim? O pessoal daqui de Serra, da região vizinha, né? Onde a gente anda com as causas sociais O pessoal tá precisando muito mais de alimento, né? Quando a gente vai gravar um vídeo, ele já fica na esperança da gente levar algum alimento Alguma Sexta Basca pra eles, né? Porque, como vocês sabem, a Cris apertou cada vez mais E o pessoal, que o pessoal, posso dizer assim, passando fome, né? Então, essa Sexta Basca vai ser direcionada pra aquelas famílias que tem Crianças que estão passando necessidade, os pais que estão desempregados Ou então da roça, né? É família que tem uma pessoa como o marido, que é o que sustenta a casa Tá doente, não pode trabalhar A esposa é da roça, não pode trabalhar, né? Aquelas famílias que estão mais urgente, né? Mais rápido, passando fome, mais necessidade, né? E não tem onde tirar renda Não tá podendo botar alimento dentro de casa Pra matar fome dos seus filhos e da sua família A gente já tem várias famílias aí Uma, duas ou três famílias aí Já invista já pra poder a gente direcionar essa Sexta Basca e entregar eles, né? Então, peço a compreensão de todos vocês A ajuda de todos vocês aí, né? Se não puder com ajuda em continha, em dinheiro Qualquer continha, não importa o valor, viu gente? A gente quer que vocês abraçem a causa Se não puder ajudar com dinheiro Ajuda com like, né? Com compartilhamento no máximo possível Nos grupos, no Facebook Onde puder compartilhar pro pessoal ver Assistir, dar visualização Fortalecer o canal, né? E chegar alguém que queira doar Que possa doar, ajudar a gente Na Sexta Basca, né? A gente tava querendo arrecadar De 10 a 15 Sexta Basca Um valor de 100 reais, né? Porque vocês sabem do preço que as coisas tá aí a crise 100 reais dá qualquer Sexta Bascazinha pequena, né? Então a gente faz o alimento mais necessário, né? Que é o feijão, arroz, macarrão Esses mais grosseiros, como chamam, né? Então a gente levando isso aí Já pode uma Sexta Basca pra uma família, né? Já pode amenizar a fome, né? Já poder correr atrás de mais coisas Durante uma semana ou até 15 dias mesmo, né? Dependendo da família Pessoal, tem muita família precisando mesmo Aqui em Serra Talhada Em região vizinha aí, né? Eu não falo nem só dentro de Serra Talhada Porque já tem muita precisando, né? Mas em região vizinha Nos sítios, nas fazendas, né? Aqui o pessoal que viveu da roça Como eu conheço um senhor Que a gente vai lá na casa dele lá Mostrar pra ele lá Ele diz que o mais importante era alimento mesmo Ele trabalhava de servente, né? Sofreu um acidente E ficou com desvio na coluna Não pode trabalhar Então sua esposa vem pra rua Pra cidade três vezes por semana Pra poder catar reciclagem Então já é uma pessoa que tá precisando muito Eles moram num barraco de madeira Não sei se é de tal Pra falar num barraquinho Eu não fui lá conferir ainda Vou lá gravar com eles Mostrar a realidade deles lá E a gente tava querendo arrecadar Esse sítio básico pra direcionar Pra essas famílias, né? Necessidade dentro de casa, né? Que não pode trabalhar, né? A esposa não pode trabalhar também Porque tem que cuidar dos filhos Tem que cuidar da casa, né? Onde tiver fome A gente leva ao menos um pouquinho De alimento pra amenizar a fome E a dor do pessoal Pelo menos por uns 10 a 15 dias, né? Que Deus possa providenciar Mais ajuda pra eles, né? Não, gente? Então, pessoal Tá aí o link do O filho da avó pra ele Tá aí embaixo na descrição Vamos lá dar uma conferida Lá no vídeo, né? No canal dele também Que tá show de bola, tá? Tem um vídeo lá Explicando já da nossa ação social Que ele colocou o vídeo já E vai, certeza Vai ter mais outros vídeos Explicando tudo Dependendo de tirar De algum conteúdo de vocês Mostrando a causa, né? Lá no canal dele E no meu também, né? Só pra essa compreensão A ajuda de todos vocês Que Deus abençoe a gente aí Que a gente possa arrecadar O máximo de seja Bássica possível Pra gente poder Fazer aquela campanha legal Ajudando várias famílias aí, viu? E eu acredito em todos vocês aí Que acompanham o canal JPC Atunciar, né? O pessoal do Do Filho da Avó Play também Como você vem Ajudando a gente aí Sempre já também Nas outras causas Não vai ser diferente nessa Aí os Anjos do Bem Os Anjos do Canal JPC Atunciar Os Anjos do Canal O Filho da Avó Play também Vai ajudar a gente bastante Juntos estamos mais fortes Unidos Contra a fome, né? Contra a miséria Contra a desigualdade social Né, gente? Ajudando quem precisa E quem tá mais necessitado, viu, gente? Obrigadão a todos vocês Peço o máximo de compartilhamento Possível aí Pra você ajudar a nós, viu? É um vídeo aleatório Fugindo do padrão Do que eu faço no meu canal, né? Mas é por uma causa justa, né? Uma causa nobre Então a gente quer Fazer esse vídeo Só pra anunciar A causa da gente A causa do bem, né? O canal JPC Atunciar Com o Filho da Avó Play, né? Dando essa força aí Pra as famílias Que estão necessitadas Então eu peço muito a vocês Eu espero que a gente consiga O mais breve possível Porque a gente tem fome Tem pressa, né? O mais breve possível O máximo de cesta básica Que a gente conseguir Que Deus abençoe todos vocês E até a próxima O máximo de cesta básica